Música De volta com 15 minutos, limpando a nossa caixa de e-mails com mais um e-mail do Luiz Crossi. Marcelo! Esses juízes que apitam os jogos do Botafogo são safados! Turma de ladrão, fala alguma coisa de ne... Falar alguma coisa? Vamos falar alguma coisa em cima do próximo e-mail, que é o seguinte. João Vítor Martins emite o Faustão narrando um jogo de futebol. Aí, meu! Ô, louco! Tá aí o ataque! É o ataque do Flamengo! Olha aí, vem a bola! Bicho matou com a mão e bateu! É gol! Ô, louco, meu! Tá valendo, Caçulinha! Contra o Flamengo não dá! Contra o Flamengo não dá! Então vem, então! Aí, ô, louco, meu! Tá certo aí! O jogador do Botafogo entrou na área! Puxado, meu! Foi puxado! Recebeu o amarelo e o vermelho, meu! Olha aí! Olha o Botafogo, meu! Ô, louco! Ô, Caçulinha! Mas não foi pênalti! Não foi pênalti, Caçulinha! Tem uma regra em todo jogo! Tem que roubar o Botafogo! Tá aí, ô, louco, meu! Tá certo! Tá feita a imitação! É, viu, do Galvão Buena apresentando o Domingão do Faustão? Não quero nem pensar com isso! E aí, por que não? Lendo pra mim mais um e-mail aqui da Alana da Bahia! Alana da Bahia! Diz que, pra mim dizer, pra mim dizer, bom! Pra eu dizer a diferença de carro de rico pra carro de classe média pra carro de pobre! Compreende? Rico, classe média, primeiro som! Carro de pobre é assim! Não! Quase, caramba! Então, aqui, carro de pobre é assim, tá? O carro de classe média é assim! E o carro de rico é assim! Não é? Segunda diferença, pendura e calho! Quanto mais pendura e calho tiver, mais pobre é o carro, obviamente, né? Tu vê aquele carro de pau apertado, balançando as fitinhas de Seu do Bom Fim, com imagem de santa, com os dadinhos pendurados, com o negócio acolchoado, com o negócio que cê não vê nada, tá bem? É meio assim! E também, pra terminar, o Flanelinha, né? Dá pra tu reconhecer o Flanelinha com o pobre é assim! Qual é, irmão? Beleza? Tranquilidade, parceiro? E aí? Tem arrumado aí? Tem não? Tá tranquilo! E o nosso Mengão, hein? Já queria logo me intimidar ali! E com o rico, não! Com o rico é, qual é? É 10 reais adiantado aí! Porra, os outros estão cobrando 7, aí eu vou ter que arranhar o carro do senhor, digo, vou ter que... Pô, ah, é... Então, essas são as diferenças! E pra terminar, Felipe Schultz, de Limeira, de São Paulo! Marcelo, vi tu entrevistando o joio e decidi falar russo também! Olha que coisa! É, tá ligado! Tô fazendo curso faz 3 meses já! Agora, veja, eu fui no joio há menos de 3 meses! Como é que o cara tá fazendo o curso? O cara é um vidente! Você vem... Quer dizer, então, que se você começar a dar o brilhoca, aí o cara também vai fazer a mesma coisa? Será que é? Pois é! Parece que é por aí! Mas, revertendo a situação, o e-mail dá uma resposta maravilhosa pra você! Ele diz o seguinte... Faz aí um reggae sobre o quiabo na balada gay! Ah, meu Deus do céu! É uma coisa que vai ter que acontecer! Então, o quiabo, faz um reggae pra zoar você mesmo! Vai lá! Tá lá! Olha lá o quiabo, olha onde ele tá! Tô na louca, que coisa louca! Olha o quiabo, cheio de marra! Foi visto no domingo circulando em gambiarra! Festa de artista, ele diz que vê mulher! Mas, não, não, não é isso, não é isso que ele quer! Ele tá a vender um rapaz forte sarado! Quiabo, sai da seta no caminho errado! Vai pra lá! Vai pra boate gay, vai se realizar! Não deixa ninguém te fazer de otário! Vai, quiabo, sai logo do armário! Ele foi com uma tanga transparente! Não, não acho nada disso, não descende! Olha o quiabo na boate gay, dançando a macarena, é isso que eu sei! Olha o quiabo na bala de arco-íris, olha o quiabo na bala de iris! Várias cores, o arco-íris, sua bandeira! Ele não se... Morta, mora no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro! Oqui! Rim, 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 rim... Uh! 으니까ro Valeu galera, até mais Tô atrasado, cara, segurei pra mim que tu tá sinistro O sono, cadê meu tênis? Fui!